Salve família, tá começando mais um vídeo aqui no canal, hoje a gente tá num cenário diferente, por quê? Porque a gente veio trazer a irmã da Letícia pra fazer a unha. Antes de tudo, já quero pedir pra vocês, já segue eu e a Letícia lá no Instagram que vai tá passando aqui na tela. Deixa bastante like nesse vídeo pra ajudar bastante a gente, o YouTube não tá enviando as notificações, tipo... Por exemplo, eu lanço o vídeo 6 horas, 6 horas ele vai enviar a notificação pra vocês, não, ele envia depois. Tem gente que não tá recebendo a notificação, então por isso que é importante do like, certo? E no vídeo de hoje vai ser como que vai ser o vídeo mesmo, viu? É uma tag que eu achei aqui na internet. Vai ser uma tag. Será que a Letícia me ama mesmo? Não é? É isso mesmo. Tá com medo das respostas? Não. Eu vou fazer um monte de perguntas pra Letícia. E o que acontece? São perguntas tipo... Tipo assim, ó. Se eu virasse um zumbi, você me mataria? Então, tipo, vai ser mais ou menos tipo esse tipo de pergunta. Como que vai funcionar? Pra ver se as minhas respostas condizem com o meu amor. Entendeu? É, realmente. E é pra ser sincero, viu? Não, eu vou ser sincera mesmo, mas é a questão. Então, família, o vídeo vai ser esse. Deixa bastante like, acompanha a Letícia lá no Instagram. E lembrando, a Letícia tem canal, certo? Vai estar no primeiro link da descrição. Já vai lá acompanhar o canal dela. Se inscreve também, certo? E é isso. Vamos pro vídeo, gente. Como vai? Daí eu que tenho que fazer as perguntas. Eu sei, eu vou te dar. Tchan, 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 tchan. Vou escolher ali a toa, pessoal. Gente, não tem tipo, vai, 20, 30 perguntas. Eu vou perguntar tipo, quantas perguntas eu achar necessário. Se vier alguma na sua cabeça grinta aí, você vai. Tá bom. Ó, vamos lá. Primeira pergunta. Ai, tô nervosa. Gente, a gente tá na rua, tá? Se tiver um barulho muito... É, a gente fechou os vidros aqui, mas se ficar um barulhinho... No deserto só tem um copo de água. Você me daria ou beberia? Eu divido com você. Não, você... A pergunta não é dividir. A pergunta é, no deserto só tem um copo de água. Você me daria ou beberia? Vai, sinceridade. Não precisa mentir. Não, a minha sinceridade é, eu divido. Não. A pergunta é, você daria ou você beberia? Não tem essa de você dividir. Se não, falava assim, você dividia ou você bebia tudo sozinha? A pergunta é, você daria ou você beberia? Você já tá brava com essa resposta? Não, vai. Eu quero saber. Eu não vou ficar brava. É... Então, do meu coração eu divido. Mas já que não pode dividir, então eu vou beber. Tá bom. Fechou. Tá vendo? Vai anotando tudo. Vai anotando tudo, hein? Ai, gente. Não se esqueçam de se amar em primeiro lugar, tá bom? Se fosse pra ganhar um milhão em uma prova e você tivesse que comer meu cocô e beber meu xixi, você faria? Faria. Faria? Faria. Só pelo um milhão, tá vendo? Por um milhão, faria. O que o dinheiro não faz, né, gente? Não, é porque é um milhão. Se fosse pouco dinheiro, eu não faria. Mas isso eu faria. Mas sabe por quê? É porque o meu não sabe que eu faço umas coisinhas por ele que ninguém faz. Fala aí o que eu já fiz no seu pé. Ela já chupou sangue? Ou falou sangue? Era sangue, né? Tinha sangue no pé dele. Não lembro de onde... Ah, tá. Ele machucou o pé, tipo, de gilete, sabe? De... Com lâmina. Não, não foi nesse dia não, fi. Não, nesse dia eu cortei meu dedo e eu embalei tudo sozinho. Não, aqui, quando você tava depilando a perna. Ah, assim. Aí escorreu pro pé dele o sangue. E aí ficou um sangue lá, seco. E aí depois de um tempo, quando eu vi o sangue no pé dele, eu falei... Quer que eu chupo seu sangue pra provar que eu te amo? É. E ele falou, quero. E sabe o que eu fiz? Chupei. Que nojenta. Ah, porque eu te amo, hein? Ó, próxima pergunta. Qual você escolheria? Ficar pobre comigo ou rico com outro homem? Vai, sinceridade. Vai, eu quero saber. Vou descobrir se ela me ama nesse vídeo, mano. Vou descobrir se ela me ama nesse vídeo. Brincadeira, eu fiz um suspense pra responder, mas eu não tenho nem o que falar. Eu prefiro ficar pobre com você. Porque se eu preferisse ficar com um homem rico, você sabe que esse mundo era aberto. Pra mim, eu já teria ficado com um homem rico, era muito simples. Mas eu gosto do mundo do jeito que ele é mesmo. E a gente vai ser muito rico juntos, então tá tudo bem. Vai mesmo, vai mesmo. Se eu mudasse de país e você não, continuaria namorando comigo? Sim. E sabe por que ele sabe? Ele sabe que é verdade. Não é, não era um país, mas ele ia morar na mansão. Tipo, e a gente ia ficar sem se ver. A gente ia se ver muito menos. É. E eu nunca falei pra ele, ai, vamos terminar porque você vai morar em outro lugar agora. É, mas sei lá. Não, mas falar é muito fácil. Eu quero ver, tipo, na convivência. Então vai, eu vou morar em outro lugar e... Pode falar palavrão. Então vai morar em outro lugar e a gente vê como vai ser. Deixa eu separar a próxima pergunta. Se eu fosse obrigada a morar no Alasca, você iria comigo e largaria um emprego muito bom? Não iria com você porque eu não moraria no Alasca. Eu odeio frio. É mesmo, Alasca é frio. Nossa, e não é pouco frio, é muito frio. Então eu não iria porque eu não vá de frio. Não é nem pelo emprego bom. Eu iria com você pra outro lugar, mas pra Alasca não. Hum, essa é boa, hein? Se o cantor que você acha perfeito te chama para o palco e te pede um beijo, você dá? Não, eu subo no palco, mas eu não dou beijo. Mas se for só subir no palco e fazer um charme, aí eu volto. Mas dá beijo não. Tá, vamos ver. Essa é boa também, hein? Essa é boa. Se minha ex que você mais odeia fosse minha patroa, o que você faria? Você não tem uma ex que eu odeio. A pergunta... Mano, você não tá entendendo? Nossa, acho que tá difícil dela entender isso, mano. Deixa eu pensar. Eu não odeio nenhuma ex dele, gente. Mas se alguém que ele se relacionou fosse patroa dele, tudo bem também. Porque eu acho que a gente tem muita maturidade pra discernir as coisas. Diz o quê? Dizer, discernir. Pra separar as coisas. É, isso é verdade. Porque ele frequenta lugares que ele tem pessoas que ele já se relacionou e tá tudo bem, eu vou fazer o quê? Então, se fosse patroa, se ele tivesse que conviver, ele convive com um monte de gente, então tudo bem. Olha lá, outra pergunta. Essa pergunta é parecida com a primeira. Vamos ver. Se estivesse caindo de um... Precipício. Precipício. Como você é burro... Ah, precípio. É verdade. Não, é que eu troquei o acento. É que eu achei que o acento aqui era no si. É no pi. Enfim. E tivesse como salvar só um, você me salvaria ou se salvaria? Eu salvaria você. Será? Porque eu não viveria num mundo que você não insistisse. Será? Hum. Será? Hum. Hum. Nossa, eu não quero mais brincar desse jogo. Você duvida das minhas respostas? Ah, é porque, tipo, na minha opinião, tipo, é que nem eu falo. Falar é muito fácil. Então, vamos ali naquele precipício ali. Naquele... Olha lá, até ela falou errado, tá vendo? Naquele precipício ali, você se joga. Vamos ver o que eu faço. Ah, eu vou morrer se eu me jogar, né? Então morra, eu não tô nem aí, não vou mais salvar ninguém. Saco. Hum. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Se estivéssemos... Essa é boa. Se estivéssemos casados, sem dinheiro pra nada... A gente é casado. E aparecesse a oportunidade pra eu... Pra eu não, né? É, pra eu pousar nu. Você aceitaria? Mostrar o balangulangu pra todo mundo. Calma aí, refaz a pergunta, como é que é? Se estivéssemos casados, sem dinheiro pra nada, e aparecesse a oportunidade pra mim pousar nu, você aceitaria? Pra eu pousar nu, você aceitaria? Não, completamente nu, não. Se fosse um ensaio sensual, beleza. Completamente nu, não. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu acho que é difícil da Letícia entender a pergunta, mano. Mano, mas eu quero... Ela quer refazer a pergunta. Não, eu quero reformular minha resposta. A pergunta é a que tal... Pousar nu? Não. Você tá escutando o que eu tô falando? Então, acabou. Não precisa especificar. Não, a resposta não precisa ser sim ou não. Não, não. Não, a gente não pode dar opinião. Pode mais. Eu quero falar. Espaço de voz pra mim. Se fosse pousar nu? Não. Se fosse um ensaio sensual? Sim. Porque tudo bem, ensaio sensual eu vou fazer também. Tá tudo de boa. Agora, porque uma vez o Murilo mesmo me falou que a gente sempre vai dar um jeito pra tudo. Se a gente precisasse vender bala no farol junto, nós venderíamos. Então, eu acho que a gente venderia bala no farol, mas ele não precisaria pousar nu. Mesmo que a gente estivesse muito pobre. Então, vai dar tudo certo. Amém. Próxima pergunta. Se eu tivesse bafo o tempo todo, você terminaria comigo? Não, a gente já dá um jeito. Eu não sei se como eu voltei. Mano, deve ser muito deselegante você chegar na pessoa e falar que você tá com bafo, mano. Tipo... Ah, não. Mas eu chego em você e falo assim, ó. Ih, vedosinho. Oxi. Nossa ideia. Deixa eu ver. Se eu tivesse um bebê com outra mulher, você ficaria comigo, largaria ou assumia? Depende. Isso não tem como você falar que é só o que eu responder que tá aí. Depende. Se for uma traição, se você fez o filho e a partir do momento que você está comigo, eu ia falar tchau e beleza. É, que a pergunta que tá aqui é do jeito que eu li. Então, não, ok. E você explicando, tá. Agora sim. Agora eu dou espaço de voz pra ela explicar. Então, se fosse isso, eu ia falar, tchau, você me traiu, agora vai criar seu filho com a sua mulher. Como a gente tem dois meses de namoro, se aparecesse uma doida agora e falasse, estou grávida do Murilo, de um tempo. E aí eu fizesse as contas e eu visse que foi antes da gente estar junto, eu ia fazer o quê? Se aí ia dele. Se ele quisesse criar uma família com a pessoa, tudo bem também, mas se ele quisesse ficar comigo, eu ia aceitar. Última pergunta. Se você pudesse fazer uma plástica em mim, qual você faria? Nenhuma, porque eu sou muito lindo. Eu sabia que ele ia falar isso, mano. Eu tinha certeza que ele ia falar que ele lembra. Tá, vai falar. Olha ela me analisando. Vai! Por que você tá gritando? Vai logo. Houve um equívoco, Paulo. Abre um pouco o vidro. Gente, tomara que tenha dado pra escutar o vídeo que ele peidou, tá? Foi por isso a minha reação, ele peidou. Se no vídeo não tiver saindo, eu vou ficar muito brava. Mas enfim. Vai, responde. Agora eu perdi a concentração. Eu mudaria... Se eu morrer sufocado aqui dentro, você vai ficar... Vai logo! Ah, mas eu acho que eu não mudaria nada. Aí eu falei... Olha pra mim, eu sou muito linda. É, eu não mudaria nada. Aí, eu não mudaria nada. Bom, gente. Enfim. Esse foi o vídeo. Ah, não. Eu colocaria uns pelinhos na perna. Onde falta. Mostra aqui a perna. Olha lá, nada a ver. Não, não dá pra me mostrar a perna. Nada a ver. É porque minha perna, ela é falhada, gente. Tipo, tem pelo aqui, não tem pelo aqui, ó. É, não tem... É, é isso aí. Então, tipo... Aí eu colocaria uns pelinhos onde tá faltando. Porque eu gosto de pelinhos. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa muito like, certo? E espere que logo menos o pai vai voltar com a estrolagem, tá bom? Não acabou não, viu? Deixa bastante like, compartilha esse vídeo. Comenta bastante ideia de vídeo aí. Que eu vou tá dando atenção pra vocês, certo? E não esqueça de ser... De seguir a gente no Instagram, tá bom? É nóis.